Galera, assim nós estamos sentindo, lastimosamente para quem esperava Giovanni, para quem esperava uma invasão muito forte, nada disso, a Nianti simplesmente jogou com a gente, fez um escenário para um evento gigante e saiu com uma babosada, simplesmente vamos ter pokeparadas invadidas por o time Rocket às 4 horas da tarde no lugar em que você esteja e se você fazer uma foto com qualquer pokémon, do lado vai aparecer o time Rocket e depois da foto vai aparecer um Miao, em que você poderá capturar, mas esse Miao não é Shiny, não tem um ataque especial, então simplesmente, como já falei, é uma babosada, é um evento chato, nada novo, nada bom, nada que a gente estava esperando e fazer o que galera, todos estamos chateados. E já sabe galera, se inscreve no canal, curta o vídeo, ativa o seu menino das notificações e é tudo por hoje galera, fui!